E aí meus queridos, tudo bem? Várias pessoas têm perguntas e curiosidades sobre o projeto de TRP Como que a gente trouxe a ideia, quais os planos futuros Enfim, tem várias curiosidades, várias perguntas Então se você quiser saber de todas essas respostas Eu tenho um link aí no topo da descrição com um collab que eu fiz lá com o pessoal do The Enemy Um collab muito maneiro, tá? A gente tem um projeto bem longo aí, são acho que coisa de mais uns 3 ou 4 vídeos ainda pra sair Então clica aí, se inscreve lá no canal do The Enemy E assiste o vídeo que eu tô colocando aí Que é eu respondendo coisas sobre o projeto de TRP e planos futuros Será que estamos falando de mil slots? Será? Não sei, clica aí no topo da descrição Aproveita e deixa lá nos comentários que você foi por mim lá Vem pelo Patife e tal pra gente saber de onde vocês estão aparecendo lá no canal do The Enemy E esse projeto é muito louco, o canal dos caras tá muito bom Então, clica no topo da descrição É nóis Ih, caralho! Que isso? Que isso? Alívio! E agora? Caralho, moleque, o Alípio morreu, velho Quem diabo é Alípio? Mano, o Alípio é o Uber que me abandonou no meio da corrida, saiu correndo Oba, tudo bom, querido? Opa, e aí? Você pediu Uber aqui? Opa, pera aí, outro Uber? Opa, e aí, querido? Tudo bom? Seguinte, você tá me devendo uma grana Eu tive uma complicação médica Você me largou ali pra morrer na estrada Não, 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 não Fudeu, mano, fudeu, não sei o que eu vou fazer Rapidão, vou buscar a grana de vocês dois Demorou? Beleza Vambora, caralho, vambora, caralho Esse Alípio aí tem alguma coisa, mano Esse maluco é muito estranho, velho Moleque, é o Uber Não é o Alípio, não, não é o Alípio, não Esse aqui é o Lucas, esse aqui é o Lucas Vambora, 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 vambora Moleque, ali tá o Alípio, velho O Alípio tá ali Vamos sair daqui agora Vamos fazer assim Vamos ver, vamos lavar esse dinheiro Agora é só lavar o dinheiro 2,630 Beleza, clã Deu bom pra caralho Olha aí, mano Fizemos o job 75 quilos de crack, tiozão Uma hora depois É o Alípio? Sim, senhor Vem cá, irmão Eu vou te pagar o que eu te devo Vem cá, vem cá, desculpa Não, calma Vem cá, vem cá Não vou entrar em bem com você, não Você tá achando que eu sou moleque? Eu vi teu carro lá de longe no Amunejo Polícia Eu preciso de ajuda Sim, senhor Ele tá armado Esse rapaz Eu não tô armado, porra, não Mas esse rapaz aí Ele apareceu, ele tá me ameaçando Olha como ele estacionou o carro Quando eu começar Parou, parou, parou Parou no banco aqui Parou, parou, refém Você, vem pra cá, vem pra cá Você, o careca Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pra dentro do banco Com a mão pra cima, porra Vambora Ó, é o seguinte Esse Alípio aí Ele me abandonou no meio da estrada Esse rapaz aí de camisa branca e óculos Ele me abandonou no meio da estrada Aquela hora que ele me abandonou Ele saiu correndo Eu precisei pegar o carro dele e continuar Depois ele veio me acusar de roubar o carro dele Que ele largou lá com a chave na ignição e a porra toda E ele começou a me perseguir, mané Pela cidade inteira Aí eu tive que descolar esse revólver aqui E eu só usei pra me proteger desse maluco Desse maluco Tá moindo, tá moindo, tá moindo Parou, não, não, devagarzinho, devagarzinho, Fernando Parou, parou, parou A viatura aí Larga essa viatura aí Vem, vem, vamos, Fernando Vambora, só vai embora, só vai embora, só vai embora Vambora, vambora, vambora Fudeu, fudeu, fudeu Não para, não para, moleque Não para, moleque Estão atirando, estão atirando Porra, garoto Me deixa na roloja de roupa e some com o carro, filho Você tem meu contato Que isso, que isso Olha Senhor guarda, que isso Que isso, porque estão atacando A gente é na cidade Nós temos uma situação, por favor Vou gemar o senhor para estar verificando Só para a nossa segurança Não pode, sou turista Não pode me prender Sou turista Passeio de flango Você está sendo preso Por fuga da polícia O senhor já estava matando Na parede Oh meu Deus Que surpresa Juanito Jones, é isso mesmo? Sim, na verdade Esse ele é Luanito Lones Luanito Lones Que é meu pai O senhor é chinês, certo? Sim, eu sou chinês É mentira, eu sou bem macho Que isso, Fernando O que que o Fernando Policial, socorro O Fernando jogou uma arma no meu colo Uma arma, é sério Policial Não, esse cara Esse cara aí Estou se pagando de espertinho para a gente É, ué Olha, aí na real Na real Esse cara aí era meu refém Pode liberar o Leandro aí Não, não Eu vou ficar aqui até o fim, pô Pior dupla que eu já vi trabalhando na minha vida Não, não sou uma dupla não, senhor Ainda bem que sua vida é bem boa, né? Eu trabalho sozinho Senhor, eu vou precisar que o senhor se afaste aqui Deus do céu Seu guarda, desculpa Seu guarda Socorro Você não vai chamar o seu muro para o cara aí? Está morrendo Já que a gente vai ter que passar uma TV aqui Então você sabe cantar, Juanito? Sei, sei, espera aí Eu acreditei nesse sonho louco Pular na banheira de Nutella é para poucos Mas vocês ficaram do meu lado Quando eu saio aqui? O senhor vai pagar a sua pena, ok? Ok Porra, vou ficar aqui na pisão agora Ah, e aí, e aí, o Fernando? Ah, o senhor, tá bom? E aí, ó Graças a Deus acertou meu nome, hein, mano Ah, filho, foi uma boa, mano Matheus é o nosso primeiro Caralho, mané Acho que tu atropelou um cara Acontecei, o senhor está bem? Senhor? Matheus, ele não está respondendo A gente tem uma decisão a tomar aqui Matheus, esse cara aqui está cheio de arma, cara Sério? É, a gente não atropelou um cara qualquer, não A gente atropelou um maluco aqui Cheio de arma, mano Ô, ô, senhor, tudo bem, senhor? A gente está aqui para te ajudar Ainda logo, a gente vai ter que sair daqui Ah, Matheus, vamos embora, vamos embora A ambulância já está vindo, tá bom? Tá bom A gente estava prestando socorro aqui Para o cara que você acabou de atropelar Você é surto? Eu não vi Tu é cego Eu fui roubado O cara tá me roubando O que está acontecendo aqui? Que pô... Ah, meu filho da puta! Ele está me assaltando, meu amigo E aí tu dá um soco em qualquer pessoa Que está passando a rua? Tu é maluco? Porra Não, vocês estão tudo errados Você estava na contramão A gente estava resgatando Aquele rapaz que está ali no chão Então eu resgatava de novo Ele está vivo aqui A gente está esperando o Samu Cuida dele aí Vamos embora, Matheus Vamos embora, Matheus Que a gente está cheio de arma Vamos embora, vamos embora, vamos embora Falou, otário! Tinha arma para caralho, Matheus Quanto eu estava meia que tinha? Tinha arma para caralho, velho Dá para arrancar uma grana disso aqui Eu acho que eu vou ficar com essas armas dele, Matheus Cara, uma das coisas que eu queria Era realmente traficar armas, entendeu? Isso aqui foi uma possibilidade maneira Eu vou tentar fazer uma grana Com essas armas, tá ligado? Barra Twitter Vendo Nerf profissional Interessados, contactar 7569 O cara mandou isso Estou à procura de uma Nerf Olha aí, deixa eu responder o cara aí Pequena, média ou grande? Beleza, agora é só esperar o maluco aí chegar Boa tarde Boa tarde Nerfs aí? Ah, tenho sim, tenho sim Tá aí, querido Se alguém te perguntar Você nunca me viu Beleza? Beleza, falou Valeu Muito obrigado Vocês acham que um sequestro De um vendedor de diamante rola ou não rola? Só que para isso, né, velho Para não sujar o nome do motoclube A gente vai ter que trocar de roupa aí Demorou Agora o negócio é o quê? Vamos meter um sequestro Porque é o seguinte, mano Se não tiver o boato De que tem assaltantes pela região Os caras vão parar de solicitar Meus serviços de segurança Boa noite, querido Você... Você vende diamantes? Vem cá, vem cá, vem cá Eu tenho... É por seguinte, está muito perigoso Eu estou vendendo Nerf Você só entendeu? Nerf Para proteção Eu percebi que você... Você se veste bem Você tem uma moto bonita A chance de você ser assaltado é muito grande, cara É muito grande Sim, mas no momento eu estou sem dinheiro aqui Nem deve me comprar Então, meu querido Vem comigo Não reage Não fala nada Vai, vai, vai Para o fundo Lá para o fundo Vai, vai, vai Isso aqui é um sequestro Quanto que você tem na sua conta aí? Estou com dois mil Então passa Me passa os dois mil Me passa os dois mil agora Vai, 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 vai Mas está no banco Agora Não está no banco, não Está com você Passa Tenho oito cento conto comigo aqui só Quanto que vale a sua vida? Nada Tem oito cento, seu fudido? Certeza? Certeza? Certeza Pode olhar aí, pode olhar aí Ih, rapaz Por que você caiu? Você está bem? Foi só um tirinho no pé, porra Você me atirou Porra, mas você caiu, caralho Não era para tanto não, amigo Você é batido de moto Você é batido de moto Peraí Fudeu de vez Ih, cara Polícia, polícia O rapaz aqui Ele está machucado Seu polícia Ele me deu um tiro, seu polícia Mentira, seu polícia Coloca a mão na cabeça Caralho, meteu logo 10 minutos de cana, tio Bom, acho que já vimos que a vida do crime O crime não compensa Acho que está um pouco na hora de a gente fazer um pouquinho de trabalho honesto Malparido, soube que você tem uns esquemas Passa seu número Quero sair do crime Mas o crime não deixa eu sair dele, né, velho? É foda Ah, foi você que marcou o encontro lá com o querido Vem cá, vem cá Que bagulho que tu quer? O bagulho de defesa pessoal O bagulho para ficar doidão Pega aí, vê se te agrada Ah, está brincando Pode ser preso, ok Sou da polícia militar Te fodeu Joaninha, Joaninha Tu senta atrás com ele aí Para garantir que ele não vai fazer porra nenhum O senhor pode me soltar ou Dagoberto? Calma Vamos chegar mais perto ali Dentro da agência Eu te solto Vamos dentro Vamos dentro da agência Dagobertinho, eu vou te dar o 50 mil Certo? Mas a gente vai trabalhar juntos Não é mesmo, Dagobertinho? Está difícil aí contar as notas? O que está rolando? Está aí, ó Aí, aí foi bonito Aí foi bonito Dagobertinho, Dagobertinho Aí a gente pode confiar um no outro Não pode? Estamos juntos Estamos together Não tem meu número Quando precisar, liga a nós O que que tu está fazendo aqui, mano? Salvou no banco Vai no banco Senhor, senhor Ele tem um carro ali Ô, meu amigão Você não vai no banco não Vem cá, me acompanha Por quê? Não, me acompanha aqui O senhor não vai no banco não Está me entendendo? Só vai, parceiro Só vai, parceiro Não discute, não discute Onde está teu carro? Está ali no estacionamento Tu está vindo fazer o que no banco? Tu está vindo fazer o que no banco? Transferiu o dinheiro para minha mãe Ah, transferiu o dinheiro E de quanto? Pera aí, pera aí De quanto a gente está falando? 20 reais É o quê? Ah, tá Caralho, assim? Pega a granada dele, Johninha Pega a granada dele, Johninha Caralho, moleque Puta, vocês esqueceram dele Porra, Johninha Você só faz merda só, Johninha Caralho, Johninha é muito burro, tio Senhor guarda, boa notícia Ele estava com arma Eu fico com as armas e a gente vende depois Não deixe esse vagabundo abrir a boca, não Botar lá no Simeão, demorou? Já é, vai para lá Vamos embora, vamos embora, vamos embora E aí, da Gobinha? E aí, Johninha? Estou vendo se eu consigo descolar a venda das armas por aqui, entendeu? Os caras vêm aqui para... Já pensou se a polícia descobriu essa porra? É, porra, não Ia dar uma merda de julgante Já pensou se você contou isso para um policial? Já pensou, mano? Ia dar uma merda do caralho Porra, a gente podia fazer um esquema legal aqui, mano Estou vendo aqui que estão oferecendo uma grana preta Por um rim, velho Eu sequestro o cara Você só garante que se chegar algum chamado da polícia Tu intercepta Eu levo o cara lá e roubo o órgão do maluco, entendeu? Eu te escolto, pô Sério? Então, vamos embora Opa, boa noite, senhor E aí, meu querido? E aí, meu querido? Calma aí, pô Está com pressa? Posso saber seu nome? É, Marcos Ô, Marcos Segura o Marcos, segura o Marcos Puro você não, é Beleza Ô, Ronito, ô, Ronito, tem um policial chegando aí, mano Ei, opa, opa, opa Opa, seu guarda, tudo bom? Estou tranquilo e com vocês aí Tudo ótimo Da Gobinho, me explica essa parada aí, da Gobinho Eu pedi, eu pedi pra ele ir lá e tirar todas as paradas do maluco, mano Ah Por que um maluco reagir contra a gente, nem ligar pra ninguém, tá ligado? Boa ideia, boa ideia Fala, seu guarda, tudo bom? Estou tranquilo É, o senhor já fez a apreensão do rapaz aí Eu sou o agente secreto 69 E eu posso encaminhar ele pra delegacia aí Ele confessou pra mim que tinha dinheiro sujo Então eu posso cuidar daqui pra frente Pode levar Tentei ver quanto ele tem no banco pra molhar a mão do guarda aí Que a gente tá ligado que esse guarda aí é foda E ele falou que só tem dois mil no banco Dois mil o cara não pega, né? Dois mil Não é foda Dois mil Ó, amigão, me conta uma coisa Quanto tu tinha de dinheiro sujo? Oito mil Ó, pera aí, ó, amiguinho Ó, Joaninha Eu acabei de ter uma informação privilegiada ali De que o nosso grandíssimo rapaz tinha oito mil de dinheiro sujo Como é que é? Você não tinha trezentos de dinheiro sujo, meu querido? Eu tinha só trezentos, né? E aí, Joaninha? Tu vai me enganar mesmo? Você viu que ele falou que ele tinha trezentos, senhor? Eu não queria fazer isso contigo, não, Joaninha Mas fica paradinha aqui, por favor Caralho Não, eu tenho que tomar uma Caralho Caralho, moleque Olha aí Meu Deus Você vai falar a verdade pra mim ou não vai, Joaninha? Eu já sei da verdade Eu quero ouvir da sua boca Eu quero ouvir da sua boca Depois a gente vai resolver essa porra aí, Joaninha Depois a gente vai resolver essa porra Tá bom, senhor Meu querido, andando ali, ó Pra aquela marca ali, ó Onde eu tava ali, ó Bem naquele cantinho Isso aí Meu querido, sua última chance Dez mil, cara A gente deixa sair vivo dessa porra Só tem oito mil de dinheiro sujo Quanto? Ele tinha oito mil de dinheiro sujo Que ele não tem mais Você ouviu o que ele disse aí, Joaninha? Que ele tinha oito mil de dinheiro sujo Então somando os dois, você tem o quanto? Você perde os quarenta por cento dos oito mil? Calmei, calmei, calmei Ô cidadão, olha pra mim aqui Se tu falar algum valor pra ele, Joaninha Eu juro que o teu rim que vai tá em cima dessa mesa aqui daqui a pouco Se tu falar algum valor pra ele Se tu só mencionar qualquer valorzinho Teu rim vai ficar aqui em cima daqui a pouquinho Meu querido, você sabe a oitava nota do acorde? Ô... Você poderia me transferir essa oitava nota do acorde, por favor? Transfere pra mim, por favor? Você acha que ele... Moleque, olha a cor do cabelo dele, mano Você acha que alguém que essa cor de cabelo tem que... Ele sabe, ele sabe Tudo? É a oitava, porra Ô, 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 coronel, ele passou pro senhor Agora eu entendi Agora tudo faz sentido Eu estava cego Mas agora eu posso enxergar, Joaninha Parou, parou E agora? E agora? Rapaziada, fica calmo Fica calmo Fica calmo, todo mundo Abaixa as armas aí, porra Tu tava roubando nós na caruda, porra O cara nunca esperava isso de tu Ô, Joaninha, ele esperava isso de tu não, malé Eu combinei que tudo que a gente ganhasse ia ser dividido Essa é trinta pra tu, porra Mas o senhor não entendeu Não foi o combinado, porra? Joaninha, abaixa a arma, Joaninha Abaixa a arma, Joaninha Toda a parte do combinado Tu quer me roubar na cara dura Na frente do meu novo melhor amigo ainda? Tu tá de sacanagem? Tu pegou os órgãos desse fudido aqui já, Rony? Ele tá vivo, senhor Ele precisa morrer pra eu pegar os órgãos dele Então, mas eu tenho que pegar os órgãos desse fudido aí já, mano A gente tem que meter o pé dessa porra Da Gobinho Ô, seu fudido Da Gobinho Eu precisava falar com você Tá ligado que esse Joaninha aí não é confiável Vamos matar os dois A gente rouba as armas do Joaninha Pega todas as armas dele Vende essa porra que a gente consegue chamar uma grana preta Rouba os órgãos do outro e dele também Rouba os órgãos da porra toda Faz uma grana preta E esse nível desse maluco aí que te traiu já duas vezes só hoje E aí? Mas o Joaninha é gente fina, porra Ele é mesmo? Eu tenho certeza que ele tem uma explicação pra essa porra O Joaninha, porra, é meu braço direito Você tem certeza? Posso fazer isso com o Joaninha, não Não, então beleza, então beleza Já avisei que vai dar merda aí Queridos, o trabalho tá pronto Eu já tô com o órgão aqui Que isso? Opa, oficial, tudo bem? A polícia, a polícia Calma com a polícia, calma com a polícia Tudo certo aí? Tudo certo? Estou tranquilo, senhor Esses dois meliantes estavam tentando fazer tráfico de órgãos, entendeu? E por isso que o comunicado foi enviado aí pra vocês Pra gente poder dar um jeito nesses dois meliantes Muito obrigado, viu, major? Ih, rapaz Meu amigo Acabou a gasolina! Aqui, esquerda, 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 esquerda Tem posto Ali, ali, vai, vai, vai Não vai dar não Mentira Pior que os fudidos foram embora A gente precisava deles pra empurrar seu carro, velho Não dá pra roubar carro aqui não, né? Dá Não, se dá, eu vou roubar um e vou empurrar Cuidado, cuidado Meu Deus, velho, você tá bem? Ô, querido, desculpa Beleza Beleza, amigão Cê Doeu, hein? Ah, você tá brincando, sério? Caralho, você tá me tirando Caralho, e agora, mano? Agora Não sei Agora, chama o Samu É verdade Ô, inclusive, aproveita e dá uma força pra nós aí Nosso carro acabou a gasolina, cara Na frente do posto ali, você pode dar uma empurradinha nele? Beleza, dou, empurro sim Boa, Adrisa Fica aí, ele te empurra Boa Deu, deu pra passecer? Já deu, já Obrigado, hein, querido Ô, querido Pera aí, pera aí Pera aí Vou dar uma gorjetinha também, porra Aí, brigadão Ó, demora aí Tivemos problema Fica com gasolina Fica com dor de barriga Eita, parou, parou Eita, pô Isso aí não pode ir na live não, hein, mano Que isso O maluco tá peladão aqui, parça É, galera, tio Como é que pode um troço desse, cara? Ô, vamos resolver essa porra logo, vai Não tô me sentindo bem nesse lugar aqui, não Ô, Thiaguinha Fala aí Gostou das pirocas, Thiaguinha? É claro Então toca aqui no meu pote de mel Aê, abai Cuidado, cuidado Cuidado Aponta a arma aí Matem ele, matem ele, matem ele Tá chorando em mim, porra Pelo amor de Deus, eu não tenho arma, velho Não dá pegada os caras Vambora, vambora Mas não é aqui, não É outro pico Aí, beleza Escolhi uma arma aqui Escolhi uma arma Meu amigo, eu tô tomando muito tiro, velho Caralho, moleque Nunca fiquei tão tenso num tiroteio Ó, tem mais um lá embaixo, hein Caralho, mano A gente precisa mais gente fazer esse curso de primeiros socorros aí, hein Vambora, 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 então Aí, mano A gente vai jogar muito antes dos caras, velho Aí, jurando Não faz isso não, pelo amor de Deus Ih, quebrou Ô, socorro Ajuda aqui, ajuda aqui Arruma o carro aqui, arruma o carro aqui Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vambora, vai embora, vai embora, porra Vai embora Nem viro, nem viro, nem viro Se não encostar, eu vou atirar Se não encostar, eu vou atirar Encosta aí, porra Encosta aí, encosta aí Só do ver com a mão pra cima Só do ver com a mão pra cima Metendo a mão no bolso de vocês Cortando a comunicação de todo mundo Tô cortando a comunicação de todo mundo Vou tá algemando todo mundo aqui pra minha segurança Pra segurança de vocês Bora, porra, bora, porra, bora, porra Vai, 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 vai Caralho, mané Tem uma viatura, tem uma viatura atrás de nós Tem uma viatura atrás de nós E aí, manda bala? Manda bala ou não? Tem que dar o jeito aí Você tem que mandar bala, porra Tô algemando, caralho Vai, vai, mete bala já, velho Boa, boa, boa Me matou, me matou Socorro Puta que pariu Eu fui preso, mano Que merda Seu policial, graças a Deus Eles tinham me raptado Socorro Pelo amor de Deus, socorro Eu fui atropelado por uns criminosos Porra, passou uns caras com um carro aqui a milhão, parça Milhão, nossa, caralho Quase me fudi, velho Tranquilidade, tranquilidade Não precisa de mais nada aí, não é? Tranquilo Não, tá suave, valeu, parça Vamos lá na frente, tá? Pode seguir aqui, ó Vambora, cuzão, vambora, cuzão Vem, 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 vambora Vem, 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 vem Como é que eu te solto nessa porra? Mete o pé, mete o pé vocês aí Caralho, tio Não vou te abandonar não, velho Moleque Ele tá me envolvendo aqui, velho Ele tá me encoxando Não sei o que fazer, leque Eu não sei o que fazer Caralho, fudeu, tio Fudeu, fudeu Seu guarda, vamos negociar nessa porra Aí, Driz Matei os dois, mané Mas eu não sei Não tenho como te libertar, porra Ó, coloquei pra roubar ele Deixa eu ver se eu consigo a chave Dessa algema aqui Aí, mano O Drizio tá preso aqui Socorro, socorro Mano, eu matei os dois policiais Pegaram eles Eu peguei os dois policiais Agora o Stereo não sei onde tá, não Acho que ele tá no meio do mato Tá algemado Eu não sei o que fazer O Stereo tá lá na frente, algemado O Stereo fugiu Tá algemado? Não dá pra, mano Não tem o que fazer, velho Ó, eu sou amor Eu sou amor Eu sou amor vindo aí Aí, rapaziada Seguinte, seguinte, seguinte Não, não Não é assim, não Levanta a mão aí nessa porra Solta o cara aí, seu policia Ele tá correndo pelo meio da cidade algemado Ele tá lá no cassino, velho Sabe aquele cassino que ficou no meio da estrada? Aí, ó, seu fudido Bora, porra Não, tem que arrombar a algema dele Tem que arrombar a algema dele Relaxa, relaxa Relaxa que é nóis, porra Ele tá tão nervoso Que nem tá conseguindo falar, mano Como é que vocês me acharam aqui? Qual foi? Moleque, o pau comeu lá Vamos terminar esse job aí Ih, fudeu, mano Ih, levou em sério Não, não, jefinho Caralho, ó que excusão, velho Meu Deus, que perseguição, mano Deitei um deles Hum, me deitou Precisa chamar o seu amor, velho Ah, que porra é essa, tio? Que que você fez, mano? Eu tava apertando pra recarregar Ele te matou Ai, que burro Dá zero pra ele